Um agricultor foi encontrado morto dentro de um açude no interior de Erechim na manhã deste domingo. O fato aconteceu na comunidade de Montanha Alegre. Segundo informações de populares, uma das possibilidades é que a vítima tenha sofrido um mal súbito e caído na água. Uma equipe de resgate do corpo de bombeiros de Erechim foi acionado por volta das 10 da manhã para socorrer a vítima. Mas ao chegar no local, o homem já estava em óbito. A propriedade onde o fato ocorreu fica na divisa de Erechim com Aratiba. O caso ainda está sendo apurado pela Polícia Civil.